Olá meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, eu sou o Ale, se você ainda não for inscrito, inscreva-se, seja muito bem-vindo também e bora aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos explicar aqui, passo a passo, os passos que a NASA usa para enganar a humanidade, todos os truques que ela usa para enganar a população mundial, certo? Então meus amigos, fica até o final, que no final do vídeo eu vou mostrar aqui uma gravação que você não vai ver em outro lugar, é uma gravação, um erro monstruoso da NASA, beleza? Então vamos aqui, quando você vê imagens da suposta caminhada espacial, que eles estão por fora da ISS, eles ficam horas ali, você vê eles sem ferramenta nenhuma, apenas futricando, mexendo, no caso atuando. Porque eles são atores, são atornautas, como nós os adjetivamos, né? Então eles ficam ali, né? Gravações aí de duas, três horas, pô, como que eles ficam, como que eles fazem esse truque, né? Meus amigos, aqui ó, aqui está a verdadeira ISS, tá vendo ISS? Lá embaixo, lá ó, na água, pois é. Essa daqui é uma das maiores piscinas do mundo, certo? A ISS não fica lá em cima, ela fica aqui embaixo mesmo. Pô, mas eu vejo um pontinho passar no céu, né? Meus amigos, hoje em dia tem tecnologia de avião não tripulado, né? Que ele consegue ficar dias sem precisar abastecer, né? São truques, meus amigos, né? Por exemplo, o governo americano, né? Que manda na NASA, o exército dele tem aviões que saem dos Estados Unidos e ataca o Iraque, lá, o Afeganistão, lá, sem piloto, né? É um drone, né? Mas beleza. Então, o que acontece? Os atornautas, eles são também, a gente pode chamar eles também de excelentes mergulhadores, né? Aquanautas, né? Por quê? Porque toda a gravação da suposta caminhada espacial acontece dentro dessa piscina, uma das maiores piscinas do mundo. E depois, digitalmente, eles colocam no fundo, né? Onde tem água, eles apagam essa água digitalmente, né? Você pode ver que ela é bem clarinha. E lá no fundo eles colocam o globinho. Lá no fundo eles colocam o globinho, ó. Então, esse cara aqui, ele está dentro da água, né? E depois, digitalmente, eles colocam ao fundo, né? O globo, né? E o globo se movendo, nuvens se movendo, ISS se movendo, né? Como se eles estivessem no espaço realmente. Na verdade, não. Eles estão dentro da água, né? A terraplanista antigo já sabe disso. Esse vídeo aqui é pra galera nova que está começando agora aí pesquisar. Que saiu da Matrix, acordou, né? Teve o despertar aí da consciência humana. Então, parabéns pra você. Glória a Deus por isso. E vamos aqui pro segundo passo. Então, você entendeu, né? Quando se falamos de caminhada espacial na ISS, na verdade, é filmado tudo dentro de uma piscina. Beleza? Uma das maiores piscinas do mundo aí. Certo, meus queridos? Aqui, ó. Tudo filmado dentro da piscina. Beleza. Agora vamos pro segundo ponto. Segundo passo do engano. Que eles usam aí pra manter a humanidade dormindo, né? Achando que existe um globinho, viagem espacial e blá, 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 né? Quando eles estão daí dentro da ISS, né? Em vez de ser a caminhada espacial por fora da ISS, dentro da ISS. Então, você vê aí no canal da NASA, os caras ficam horas aí, né? Em supostas lives, né? Que aquilo ali não é ao vivo. São gravações. Eles colocam aí, né? Como se estivessem ao vivo, né? Pois é. Mas beleza, né? Então, você vê os caras flutuando, né? Pô, como que eles conseguem fazer isso, né? Meus amigos, nesse caso, quando a câmera está parada e eles estão aqui, ó. No alcance da câmera, né? Que nem nesse caso aqui. E eles ficam aqui, ó. Brincando, flutuando. Nesse caso, é também técnicas cinematográficas, né? Eles são presos aqui, ó. Por cabos de suspensão. Então, lá o fundo, tudo isso aqui que você está vendo lá o fundo, é um grande chroma key, né? Um grande chroma key. Coisas flutuando, que às vezes eles mostram coisinhas flutuando. O próprio microfone são layers, camadas de vídeo, que são sobrepostas digitalmente nessa filmagem, nessa gravação cinematográfica. Pois é, né? Então, você... Aqui, ó. Você consegue ver aqui, por exemplo. Aqui eles deixaram um furo, ó. Eles estavam fazendo uma gravação, mostrando um ao vivo, né? Acho que por um canal de televisão aberto. E sem querer eles deixaram escapar lá, ó. Um dos monitores que estava monitorando o chroma key. Aqui está a diretora de cinema da NASA. Olha só, né? Aqui, outro furo também, né? Essa aqui é o mesmo cara, tá? Aqui ele está brincando com uma gotinha da água, uma bolinha, não sei o que era, certo? Aqui ele estava fazendo uma transmissão para a NASA, né? Para a NASA. Só que aconteceu o quê? Que nessa situação, o pai do presidente Bush, o Bush pai, né? O senhorzinho. Ele estava visitando a NASA e um canal de TV aberto estava ali, acompanhando ele e filmando, né? E olha o que o cara filmou aqui, ó. Aqui é a parte do que foi filmado pelo canal de televisão aberto dos Estados Unidos. No caso, tudo ao fundo lá, ó. É o chroma key, tá aqui, ó. Uma tela quadrangulada, né? Também é uma tela de chroma key. Pode ser quadrangulada. Pode ser um simples tecido verde, azul. Tem várias cores aí, né? A cor que você quiser, né? Então, né? Foi filmado aqui, ó. Aqui é a imagem real. Uma bolinha pendurada por uma cordinha. E ele faz de conta que está brincando, que está no espaço. Porque depois é colocado digitalmente ali, ó. O fundo, né? Da NASA, né? Pois é. Isso aí ficou muito feio. Tá aqui a imagem aqui, ó. Do Bush pai passando, certo? Quando passou que a câmera filmou ele ao vivo, apareceu o cara lá, ó. E no mesmo momento, ele estava sendo transmitido como se estivesse dentro do DSS. Pois é. Não é? Para você que acredita ainda na NASA, né? Tomara que não acredite mais, né? Tá vendo lá? Aqui está o Bush pai. Pois é, né? Baita de um furo, né? Baita de um furo. Aqui, ó. O mesmo cara aqui, ó. Pois é, meus amigos. Pois é. Né? Beleza. Mas daí, quando acontece, né? Quando acontece que você vê, que você vê eles passando, né? Flutuando por dentro do DSS, né? Também tem vídeos ali no canal da NASA, aqui no YouTube. E, cara, eles gravam duas, três horas, né? Já estamos indo para a terceira explicação, né? Daí, como eles fazem isso, né? Daí, ao invés de ter uma câmera fixa, né? Filmando só os caras aqui, né? Quem que lembra desse grande erro aqui, né? Pois é, né? Deu um erro aí na lei, né? Na camada de vídeo. E os caras desapareceram ao vivo, né? Ao vivo. A NASA cortou na hora a transmissão, né? Porque eles são camadas de vídeo aqui também, os atores da NASA aí, né? Olha como é que eles ficaram ali. Você vê tudo certinho lá no fundo, né? O chroma aqui estava tudo certinho. Só que deu um erro na camada de vídeo, na lei. Mas beleza, né? Mas daí, ao invés de ser, ao invés de ser, deixa eu ver se eu pego uma imagem aqui, ó. Por exemplo, essa aqui, né? Que mostra os caras daí, em vez de ser a câmera fixa, a câmera vai acompanhando eles por dentro da suposta SS. Eles vão para vários lugares dentro da SS. Você vê que a SS, ela é uma estrutura comprida, né? Pois é, meus amigos. Na verdade, aqui, eles estão dentro de um avião. Exatamente dentro de um avião, né? Um avião de gravidade zero, né? Na verdade, densidade zero, porque não existe gravidade. Mas tudo bem. Então, o que acontece, certo? Deve ser um avião enorme da NASA. Dentro da carcaça do avião, por dentro do avião, está toda uma réplica da NASA, da ISS da NASA. Então, você vê ali, você vê esses equipamentos, estão tudo dentro aí da fuselagem do avião. E o avião, o que acontece? Ele sobe, 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 numa altura muito grande e ele começa a cair. Quando ele começa a cair, os corpos dos atores aí da NASA, que estão dentro do avião, acompanham essa queda. E parece que eles estão flutuando, né? É uma queda livre. E ali, eles fazem toda uma encenação, meus amigos. Exatamente. Agora, eu vou mostrar pra vocês, certo? Um vídeo. Um vídeo raríssimo. Um vídeo raríssimo, certo? Você não vai encontrar esse vídeo em outro lugar, certo? É um erro monstruoso aí da NASA, quando ela estava fazendo uma transmissão ao vivo. As transmissões ao vivos, é muito arriscada, beleza? Quando é um ao vivo, assim, pra uma rede de televisão, por exemplo. Certo? Ali é arriscado. Eles fazem simulações de ao vivo, por exemplo, no canal deles ali. Que você vê ali que é uma live. Mas os caras não estão ao vivo. O vídeo já foi gravado, só foi postado como ao vivo. Mas quando é, por exemplo, um canal de televisão aberto, ou algo do tipo, meu amigo. Ali, se tiver um errinho, cai a casa deles. Foi o que aconteceu nesse vídeo aqui. Certo? É um vídeo antigo, muito antigo. Então, não tem uma qualidade muito boa. Mas você vai conseguir visualizar o grande erro que aconteceu aqui. Vamos lá? Beleza. Então, aqui mostra, no começo do vídeo, mostra o que acontece realmente. Que é dentro do avião. Isso aqui está mostrando. Está dando um exemplo de como acontecem as filmagens dentro da ISS. No caso, em vez de ser a caminhada por fora da ISS, é uma caminhada por dentro da ISS. Eles visitam vários cômodos da ISS e por aí vai. Olha o que acontece, meus amigos. Aqui. Presta atenção. Essa aqui. E daí já foi mostrada essa imagem como se fosse dentro da ISS uma imagem real, uma imagem ao vivo. de atores, entre aspas, ali, dentro da ISS mesmo. Atores verdadeiros. Astronautas verdadeiros fazendo o seu trabalho. Mas será que eles são isso tudo mesmo? Olha o que vai acontecer. Opa! Opa! Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Olha o que vai acontecer. Olha isso, meus amigos. Será que a ISS sofreu um impacto? Não. Não, meus amigos. No caso, deu uma turbulência no avião. Quando ele estava fazendo a sua queda livre para fazer a simulação de gravidade zero. Deu uma turbulência no avião. E os astronautas aí, os atores, foram jogados para o lado. Foram jogados. De repente, até se machucaram um pouco. Porque dá uma turbulência no avião, cara. Quando dá turbulência no avião, quem já passou por isso, O avião, ele é arremessado vários metros para baixo ou vários metros para cima. Então, chacoalha todo o avião. E joga as pessoas mesmo. Tem pessoas que até se machucaram já, batendo a cabeça no teto do avião, né? E olha o que aconteceu. Aqui foram jogados de lado, ó. Olha isso, meus amigos. Ó. Gravação da NASA. Olha ali. Pá! Pois é, meus amigos, né? É assim que acontece aí, ó. O avião onde realizam a farsa da gravidade zero quando a computação gráfica não é suficiente, né? Pois é, meus amigos, né? Esse aqui é um outro avião. A NASA deve ter um avião gigantesco maior que esse aí, né? Com uma ISS dentro dele ali, né? Os corredores da ISS dentro dele. Olha isso. A NASA e o Globo, cara, são uma grande farsa. É uma grande farsa. É a maior agência cinematográfica do mundo. É a NASA, cara. Olha isso. Olha isso. Vamos lá de novo. De novo. Você que ainda acredita na NASA, olha de novo. Isso aqui não fui eu que criei, não. Isso aqui é uma imagem perdida. É uma gravação perdida da NASA. Eles apagaram essa gravação por toda a Terra. Em todos os sites. Mas nós temos aqui. Olha aí. Olha. Olha lá. De novo. Então, da ISS, né? Aham. Então, olha ali, ó. Será que um asteroide colidiu com a ISS e jogou isso pro lado? Porque vai ter na Zanatico. Eu ia falar isso. Vai ter na Zanatico. O Globo Natico vai falar isso. Não, olha. Isso aí foi um asteroide que colidiu com a NASA. Com a ISS, no caso. Tá bom, meu amigo. Tá bom, né? Olha ali. Quase se arrebentaram tudo. Então, meus queridos, né? É assim que acontece esses voos, né? Mas ali, esse voo, ele não demora tanto pra... Ele não demora tanto, assim, né? Pô, a ISS tem várias horas de gravação. Aí que você se engana. Aí que você se engana. Por quê? O argumento dos caras pode ser esse, né? Não, mas ali, esse avião, ele sobe e desce. É poucos minutos que as pessoas ficam flutuando. Nesse caso de demonstração, sim. Mas no caso do avião da NASA, meus amigos. No avião da NASA, o que que acontece? Aqui está aqui, a América do Norte, né? O avião decola daqui, com os atores tudo ali dentro. Os atornautas. Ele sobe, sobe. Imagina a altura que é o domo, cara. Eles não chegam nem perto, mas nem perto do domo. Eles sobem, sobem, sobem ali. Três, quatro, vamos colocar aí, alguns milhares de quilômetros, né? Você sabe que o avião, a altitude de cruzeiro dele é onze, doze quilômetros, né? Porque essa é a altitude de cruzeiro, né? Mas um avião preparado pode subir muito mais que isso. Inclusive, tem aqui um vídeo aqui da Operação High Shot, um avião que subiu a quatrocentos quilômetros de altura e mostrou a terra plana. Você pode assistir aí no canal. Então, esse avião preparado da NASA, com todo um estúdio, com tudo, uma SS dentro ali do avião, né? O que que ele vai fazer? Ele já está com os atores da NASA ali dentro. Ele vai começar a subir, 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 subir. Mas vai subir muito, meus amigos, muito, né? E ele vai, quando ele atinge uma altitude bem grande, ele vai começar a descer em espiral, uma espiral bem longa. E os caras já começam a flutuar dentro dele, porque é uma queda livre. Uma queda livre. E ele está, né? A centenas e centenas e centenas de metros de altitude, né? E começa a descer, descer, descer numa grande espiral, né? Fazendo com que as pessoas comecem a flutuar dentro dele, porque ele está numa queda livre. E os corpos das pessoas vão acompanhar essa queda livre, como se fosse, como se estivesse num espaço sideral, flutuando em gravidade zero. Pois é, o avião vai fazer isso, né? Vai fazer isso, ó. Vai flutuar, vai descer, fazendo as pessoas flutuarem dentro dele, né? Vai fazer uma grande espiral, uma grande descida, que pode levar horas, horas e horas, né? Para você ter uma ideia, deixa eu ver aqui. Os voos mais longos aí, ó. Por exemplo, o voo do Brasil a Dubai, né? 14 horas de voo, cara. Do Brasil a Dubai, né? O voo mais longo do mundo, da Singapur Airlines, é de Singapur a Nova York. 19 horas de voo. Agora, você imagine, né? Por exemplo, aqui, ó. Atravessar todo o plano terrestre. Eles também poderiam fazer isso aqui, ó. Subir, 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 subir. Depois, atravessar todo o plano terrestre, né? Faz uma curva. Agora, para mim, eles fazem isso aqui, ó. Uma queda gigantesca, né? Eles vão fazendo assim, ó. Circulando o plano terrestre, né? Numa queda gigantesca, né? Então, se... Aí, do Brasil a Dubai, aí, né? 14 horas de voo. Imagina quanto tempo eles têm de gravação aí, nessa queda que esse avião preparado da NASA, com uma ISS dentro, né? Quanto tempo eles têm, né? Para fazer isso, né? Então, meus amigos, não se engane, não se engane com essa instituição satânica, cara. Satânica. A gente já provou isso. Vários meia-meia-meia aí que a NASA usa, símbolos satânicos, certo? Aqui está, aqui, ó. O maior estúdio da NASA, cara, né? Me pergunto por que a NASA, uma agência espacial, tem um dos estúdios de cinema mais gris do mundo em suas instalações. Cara, um galpão desse aqui é gigantesco, cara. Aí, ó, vai... Aí é o estúdio da NASA, as instalações cinematográficas da NASA, né? A maior empresa cinematográfica que tem, né? Esse outro furo aqui, cara, ridículo, né? Os caras estavam numa gravação ao vivo, né? Ao vivo aí, para uma escola, parece, dos Estados Unidos, e as crianças ali perguntando algumas coisas. Só que, meu amigo, olha o que os caras tinham na mesinha ali. Olha, a gente ampliou aqui, ó. Frutas na mesinha. Tinha uma laranja, uma pera, eu acho que é isso aqui. Uma maçã e uma lata de sardinha, de salmão ali, né? Salmão enlatado. Meu amigo, tem uma pessoa de cabeça para baixo aqui. Por que isso aqui não está flutuando? Por que as frutas aqui, a latinha, não saiu flutuando? Pois é, meus amigos. Porque, na verdade, eles estão tudo presos aqui, ó, por cabos de suspensão, né? É tudo truque cinematográfico. E se esqueceram, porque o ser humano é falho. Uma hora vai falhar, né? Perfeito, só Deus que é perfeito, cara. E se... Olha aqui, ó. Deixaram ali a latinha e as frutas em cima da mesa, cara, né? Complicado. Então, deu para entender bem ali, né? Deu para entender bem aí com o vídeo, né? Como que é o passo a passo do engano da NASA, né? Desde o engano da caminhada espacial, né? Filmagem estática que nem essas aí, com uma câmera fixa, né? E também a caminhada por dentro da ISS, né? É isso aí, meus amigos. É desse jeito aí que eles fazem, né? Para manter aí as pessoas acreditando que existem pessoas lá em cima, lá, né? Viajando a 27 mil km por hora. Se você estivesse a 27 mil por hora, você estaria com um sorriso no rosto? Estaria? Ah, tá. Você já viu um piloto de avião, a Mach 3, Mach 4 aí, ó. 2, 3 mil km por hora rindo? Mas não passa nem uma agulha, meu amigo. Nem está onde a Wi-Fi passa. Você acha que os caras não estão rindo aqui? É balela, meu amigo. Isso aí tudo é mentira da NASA. Certo, meus amigos? Então, o nosso papel é esse mesmo, é desmascarar esses mentirosos aí, essa agência satânica nojenta aí, né? 22 bilhões por ano, enquanto tem um monte de pessoas no próprio Estados Unidos, passando necessidade, passando fome, né? Em lugares áridos aí, áridos, crianças com sede. Que ciência que é essa que não ajuda o ser humano? Que ciência que é essa aqui? Isso não é ciência, cara. Isso é enganação. Certo? Então, meus amigos, compartilha esse vídeo. Vocês viram ali aquela... Naquela... Aquele erro grotesco ali, hein? Falha monstro ali, hein? Certo? Então, deixe seu comentário. Compartilhe esse vídeo, né? Com seus familiares, amigos que ainda acreditam aí na NASA. Certo? Então, estamos juntos. E até a nossa live mais à noite. Fiquem todos com Deus. Estamos juntos. E até a live à noite. Valeu! E até a live à noite.